Você quer se sentir a pessoa mais desejada do mundo? Então você precisa desse banho de encantamento. Ele abre caminhos para o amor. Atrair pessoas novas para a sua vida prende um amor atual à sua vida. Para fazer banho de hibisco e canela, você vai precisar de uma canela em pau, três flores de hibisco secas ou verdes, três colheres de açúcar ou mel, dois litros de água. Antes do modo de preparo, não esqueça de comentar 888 para ativar a energia do amor. E veja esse vídeo até o final para a energia permanecer com você. Modo de preparo. Em uma panela, coloque a água, o hibisco, o açúcar e a canela em pau. Deixe ferver. Assim que chegar nesse ponto, deixe a mistura ferver por mais cinco minutos. Desligue o banho e coe a mistura. Você vai utilizar apenas a água. É essencial esperar a mistura esfriar um pouco. Após o banho higiênico, utilize essa mistura, derrubando-a do pescoço para baixo, sempre mentalizando seus maiores desejos. Depois você vai deixar essa água secar naturalmente. Finalize vestindo roupas de tons claros. Tchau.